. 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 Se tiver está dentro da sacola E está pendurada aí na parede Uma sacola do uniforme Mas a hora que eu peguei, acho que era as duas últimas Foi a última a pegar? Foi É uma caíça daí mesmo Tem não, hein? É uma caíça aí É uma caíça aí